Bom dia, bom dia, acabei de trocar a fralda dela e a gente tá indo pro aeroporto levar minha mãe O voo dela sai às 11h59, então a gente tem que chegar lá umas 9, 9h30 no máximo Tá um trânsito, então a gente tem que sair logo e tô pegando aqui o resto da mamadeira Que ela não bebeu tudo agora, eu tirei leite ontem e guardei, sabia que eu ia precisar A gente tá mugindo, né? Não consigo pegar ela com uma mão só, então ou é a câmera ou é ela A gente tá aqui no aeroporto, minha mãe tá tendo que tirar coisa da mala, porque a mala tá com 3 libras a mais Em cada uma Em cada uma Aquela eram 2 libras, essa aqui são 3, porque são 50 libras E a gente pesou em casa, mas pelo jeito a gente pesou errado E a Melanie tá apagada Ó, minha mãe já tá, é aquela mochilinha roxa ali, ó, já tá na fila Vai entrar E a gente vai voltar pro carro, porque Steve tá desesperado lá fora Porque não pode ficar parado lá Já fizeram ele sair 3 vezes Né, baby? Vovó foi embora Eu tô aqui liberando o vídeo que eu editei ontem no canal Tem alguém que tá aqui, só de boa Só de boa Né? Tá que baba em mim, tá que baba Que língua branca Acabou de mamar, né? Tá cheia de leite Você sabe olhar pra câmera, Melanie? Você sabe, meu amor? Você ajuda Você ajuda Ai, que cara mais fofinha Que cara fofa Tá descascando ainda Toda arranhada A gente tem que cortar essas unhas, né? A gente vai cortar hoje Tá bom? E aí eu tô aqui fazendo a capa Pro vídeo Tô assistindo Flávia Kalina aqui no celular Eu dei pause, porque senão vocês não iam conseguir me escutar Mas ó, tô assistindo o vídeo Dela com o baby Charlie Indo pra Califórnia Pro evento do YouTube Ele ficou em casa hoje Ele foi comigo levar minha mãe E aí ele não foi trabalhar Ai, eu tô babando em tudo Tá, que baba Leite Bebe demais, né? Não sabe parar Olha, toda arranhada Você tá querendo mais leite, né? Tá virando aqui pro meu lado Nem tá cabendo aí dentro E você tá querendo mais Mas enfim Ele... Nossa, olha como eu sou amarela Perto dela Eita O que eu tava dizendo? Ah, olha Tá ficando careca aqui Deita aqui Deita aqui Steve não foi trabalhar Porque ele tá gripado Na verdade ele tá com dor de garganta Então ele tá lá na sala E eu tô aqui no quarto com ela Pra ela não ficar muito perto E acabar ficando doente, né? Porque eu ainda não tenho muita imunidade Deixou muito pititinha Cortar essas unhas É quase que uma microcirurgia Elas são muito pequenas Ela não gosta que segura a mão dela Oh, não, não, não Tá tudo bem Tá tudo bem Tô dizendo? Não pode segurar a mão dela Que ela reclama Próximo 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 é muito pequena que unha bonitinha que você tem, filha são seis horas agora e eu já fiquei literalmente o dia inteiro por conta da Melanie ela não queria dormir ela dormiu pouquíssimo hoje normalmente ela dorme super bem durante o dia mas minha mãe fazia ela dormir, né e eu não sei fazer ela dormir igual minha mãe faz então eu acho que ela tá estranhando e eu não consegui fazer ela dormir desde as são seis horas a última vez que ela dormiu foi duas, três horas da tarde ela nunca fica esse tempo todo acordada eu já dei mama pra ela duas vezes três vezes nesse intervalo três vezes e toda hora ela foi pedindo mais eu até achei que não tava saindo leite suficiente que ela ainda tava com fome aí eu dei a mamadeira então eu sei que ela bebeu leite porque ela bebeu na mamadeira e ainda assim ela continua pedindo pinto acho que é um pouco de carência sabe mas eu coloquei ela no berço agora acordada mesmo porque tem um pelo bem aqui coloquei ela no berço acordada mesmo porque ela não dorme de jeito nenhum tem mais tem mais de uma hora e meia que eu tô tentando fazer ela dormir quietinha lá na cadeira de amamentação com a luz bem baixinha e cantando pra ela fazendo nada gente nada ela não quer dormir sem a avó dela ai ai mas ela vai ter que se acostumar né porque a avó dela não volta tão cedo só volta daqui a três meses vai ter que se acostumar a dormir comigo a noite ela dorme comigo tranquilamente agora de dia ela já tava acostumada ai daqui a pouco eu vou dar um banho nela e eu vou jantar primeiro porque eu tô com fome e aí daqui a pouco eu vou dar um banho nela vou fazer uma massagem que chama chantala se não me engano eu tava assistindo o vídeo aqui agora é chantala é isso mesmo é uma massagem relaxante que é bom fazer pro bebê antes de dormir dá um banho e deixa ele bem relaxadinho e aí faz essa massagem e coloca pra dormir ai tô chorando tá chorando não você não tá afim de dormir hoje né filha não tá dorme um pouquinho senão a noite você não vai dormir mesmo que você vai ficar nervosa estressada não não ela vai procurando mamar você já mamou menina minha última esperança vou dar um banho nela bem quentinho bem relaxante pra ver se ela dorme porque eu quero tomar banho eu quero tirar essa roupa toda vomitada toda babada e como que eu tomo banho porque a Steve não pode cuidar dela porque tá doente e eu não quero correr o risco dela pegar que tá com garganta doendo corpo doendo e eu não quero que ela pegue gripe ele não tomou a vacina da gripe era pra ter tomado mas não tomou nossa quantos xixi que ela tá fazendo eu já troquei umas quatro fraldas cheias lotadas de xixi também é tanto de leite que você tá bebendo né acho que dessa vez vai vou dar um banho vou fazer uma massagem nela ela mamou então ela não tá com fome vou colocar ela pra dormir se Deus quiser vai funcionar deixar a porta nossa pra não ficar frio encher a sua banheira ficar aqui nossa como você tá fofa como você é fofa como você é fofa muito fofa muito fofa ó você tá olhando pra câmera de novo tá você tá olhando pra câmera bora tomar banho essa banheira tem um suportezinho ó que é tipo essa cadeirinha aqui mas ela gosta de ficar segurando na minha mão aí com a outra mão eu vou jogando aguinha nela né tá solucionando tá solucionando meu amor a água tá tão quentinha deixa eu dar banho nela pra ela não ficar com frio tudo ae as 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 e as Tchau. Senhor, tenha misericórdia. Olha o que aconteceu aqui. Vocês têm alguma noção do que é isso? Que alguém fez cocô? Melanie! Ela não sabe o que fazer. Caiu no meu pé. Caiu no tapete. Amor! Eu preciso da sua ajuda. Olha pro chão. O que você fez? Sujou a toalha, caiu em cima do meu pé. Caiu no tapete. Você é muito espertinha. Finalmente. Ela dormiu. Finalmente. Coloquei o negócio do barulhinho aqui no quarto dela. Esse aqui. Espero que ela não acorde. Eu dei o pico pra ela. Esse pico vem com o bichinho. Coloquei a toalha aqui de molho num produto que chama OxiClean. Eu já até. Eu já até. Indiquei ele no Instagram. Que é esse aqui ó. OxiClean. Tem ele assim em pó. E tem ele spray. Ele limpa tudo, gente. Tudo é melhor que Vanish. Tem Vanish no Brasil, né? E minha mãe falou que esse é mais potente que o Vanish. Deixa eu apagar a luz aqui. E agora eu vou tomar meu banho. Eu deixei a babá eletrônica com o Steve. Pra ele ficar de olho nela. Finalmente vou ter alguns minutinhos. Pra poder tomar banho e fazer comida. São sete horas. E esse é o horário. Eu tava assistindo os vídeos da macete de mãe. É um canal muito, muito, muito bom. É super explicativo assim, sabe? Didático e tal. E aí... Ela tava falando sobre rotina do sono e essas coisas. E ela falou que o melhor horário pro bebê dormir é às sete horas da noite. Mas você tem que começar sempre antes. Tipo, seis, seis e meia no máximo. Porque é um processo que demora. Vocês viram, né? Era seis horas quando eu tava tentando fazer ela dormir. Aí eu dei banho. É... Primeiro eu dei o peito pra ela. Aí eu dei banho. Aí ela fez cocô em tudo. Aí a gente limpou. Eu acalmei ela. Deixei ela no colo um tempinho. Até ela ficar bem assim com sono. Aí eu coloquei ela no berço pra eu dormir. Foi cansativo. Mas eu consegui. Ai... Enfim. Eu vou terminar o vlog de hoje por aqui. Nós vemos amanhã. Amanhã eu vou estar realmente sozinha com ela em casa. Hoje o Steve tava aqui. Não que tenha feito muita diferença. Porque como ele tá doente eu não quis deixar ele chegar perto dela. Mas... Né? É alguém. E amanhã eu vou estar totalmente sozinha. Então vamos ver como que vai ser. Vai ser a primeira vez que eu fico sozinha. Só eu e ela em casa. O que aprontaremos. E os cachorros né? Claro. Enfim. Vou tomar meu banho. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem bastante gente nova aqui no canal. Assim toda vez que eu postar um vídeo novo. Você vai ficar sabendo. Um beijo. E tchau.